Não, o Rosilius é mais rápido, tive uns testes de velocidade ali, aí que ele mostrou que ele é mais rápido. Será que é da hora essa corrida? Eu nunca fiz, nem sei. Eu chamei um pessoal aqui, até que não entrou, entrou sete pessoas. Aí vai encher, nossa senhora. Não sei se o P20 vai ser bom fazer isso. Nossa, nem entrou. Se falta esse carro, eu não consegui fazer isso. Vamos lá. Conseguiu, Cacho? Ele não entra, o P20 não entra. T20, o P20, não sei. É T20. Esse T20 não entra. Bem legal. Entrei. Ah, entrou tudo torto. Vai, agora eu tenho que ir. Não. Oh, é muito difícil, caiu muito rápido. Ah, já consegui, vamos já com o jeito. Acho que sim, eu tô em último. Aí, entrei. Nossa, consegui. Mano, nas duas primeiras, o T20 não entrou, já fiquei mal preocupado. Mas daí ele entrou agora, ele foi direitinho. Cai perfeito aqui. Só cai do outro lado, que foca. Conseguiu fazer? Não. Não. Consegui, já tô aqui. Acho que fiz duas voltas. Consegui, já tô aqui. 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 Muito alto isso daí. Pena que a corrida é só isso. Mas é da hora. Eu nunca transfuso espiral pra corrida. É só isso? É. O terceiro aqui. Eita. Vou recuperar. O T20 entrar de primeira. Galera, se vocês tiverem aqui um dinheiro com 2 milhões e 200 aí, compra esse carro. Vale a pena. Ele é muito bonito. Tô testando ele agora. Ah, não. Errei. Tô testando ele agora nas coisas. Mas... É da hora, né? O quê? Ele levanta o fone, né? De nada, né? Aham. E quando freia, ele vira o fone. Ele... Ele baixa, né? Não. Ele vira. Ah, não. Se você para, ele baixa. Eu não consegui entrar direito com esse carro. Será que foi o meu carro ou sou eu mesmo? Vai, vai, vai. Eu consegui. Consegui. Ah, só que eu tô em terceiro. Fiquei em terceiro, bosta. Já terminaram. Pois é, fiquei em terceiro. Ou não, vou até o segundo. Ah, é. Terminou agora. Conseguiu fazer a segunda vez? Deixa eu pegar na bola. Oh, yeah. Terceiro. Até que tá bom. Metade da corrida. Vou achar o cacho aqui. Não tá aí, tipo, pelo menos. Olha que bom. Conseguiu. Você tomou a NC? Tomei. Ih, é. Fui eu que comecei a NC. Acho que os três tomaram a NC atrás de mim, não foi? Foi. Deixa eu ver. Pô, ainda tem 275. Caraca. É pouco, né? Não, pra... Quinto. Bom, galera. Então é isso. Eu fico com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais uma corrida aqui pro canal. Caso gostaram, deixe-me deixar um like. É, se inscrever no canal aí. Tô postando vídeo todos os dias. Fiquei aí terceiro. Não fui muito bem, mas... Tá valendo. E... E é isso. É... É isso. Foda-se. Já parei de gravar vídeo que eu me embolei no final.